118, processo, artigo 8.500, 619, 2011, 4.2. Recurso administrativo interposto pela companhia de trânsito de São Francisco, em face do AIR 114 de 2012, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa pelo descumprimento do prazo para entrada em operação comercial das obras autorizadas pela resolução administrativa 488 de 2006, na subestação ICOL, localizada no município de ICOL, no estado do Ceará. Diretor relator, doutor André Pepitone. A resolução autorizativa 488 de 2006, no inciso 7º do artigo 1º, autorizou a CHES a implantar reforços na subestação de ICOL, em 230 KV, integrante da Rese Básica do Sistema Interligado Nacional, subestação essa localizada no município de ICOL, no estado do Ceará. Estabeleceu a data de 30 de setembro de 2007, para o início de operação comercial do reforço. E aqui eu listo a série de reforços que deveriam ser implantados nos termos da resolução 488. Em 13 de julho de 2012, a fiscalização da ANEL lavrou o alto de inflação número 114, aplicando a CHESF multa do Grupo 3, de R$ 324.276, pelo fato de não ter implantado essas instalações na data aprazada. A CFE constatou, em fiscalização realizada nos dias 29 e 30 de novembro de 2011, que, de acordo com o Sistema de Gestão de Transmissão, o CIGET, o prazo de 30 de setembro de 2007 para entrar em operação comercial dos reforços autorizados, no inciso 7 do artigo 1º da Resolução 488.2006, ele não foi cumprido pela CHESF, o que ocasionou a não conformidade em nenhum. E, segundo a superintendência, a fiscalização da ANEL, tais reforços entraram em operação comercial somente em 12 de julho de 2009, ou seja, a CHESF é responsável por um atraso de 651 dias. E, resignada, a concessionária interpôs recurso administrativo em 28 de setembro de 2012, no qual alegou que o descumprimento do prazo ocorreu pelos seguintes motivos. Primeiro, colocou obrigatoriedade de contratação seguindo os ditames da Lei 8666, de 1993. E, segundo, que há demora na entrega dos equipamentos necessários à montagem eletromecânica por parte da empresa contratada. Os dois principais argumentos alegados pela CHESF. A empresa sustentou, ainda, que a penalidade imposta pelo auto de infração incide sobre o mesmo fato gerador de outras penalidades suportadas pela empresa, quais sejam a perda de receita de penalidade da parcela variável APV. Quanto ao valor da penalidade, a CHESF alegou que a base de cálculo jamais poderia ser estipulada tomando com base todas as receitas oferidas pela CHESF, como concessionária de transmissão, mas tão somente a RAP, referente à melhoria implementada. Em relação à dosimetria, a concessionária discordou em síntese dos seguintes pontos. Gravidade foi aplicada 50%, a CHESF discordou do percentual atribuído de 50%, pois o atraso não ocorreu por procedimento exclusivo ou de má-fé. Além disso, alegou que tal percentual, sem balizamento pela Lei 9.427, de 1996, ou pela resolução meia 3.2004, extrapola o limite do exercício da competência discracionária, cabendo sua redução ou alteração para o parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade. A abrangência foi considerada um consenso, a empresa sustentou que deveria ser considerada zero, pois entende que os impactos do atraso são locais. E sanções administrativas e recorríveis? A CHESF sustentou que das 24 sanções apontadas na exposição de motivos do alto de infração para fixar a densimetria, apenas 19 devem ser consideradas como sanções administrativas e recorríveis, por serem da mesma natureza, ou seja, atraso em obras de empreendimento. E sobre enquadramento, a CHESF pontuou que a penalidade não pode ser enquadrada como do Grupo 3, pois não descumpriu deliberadamente os prazos estabelecidos na Resolução Autorizativa 488, de 2006. E com base em tais argumentos, pleitei então a CHESF o cancelamento do alto de infração ou a redução do valor da penalidade nos seguintes termos, a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, redução do percentual correspondente à gravidade, ao número de sanções e recorríveis nos últimos quatro anos e à abrangência, e também a diminuição da base de cálculo da pena, levando em consideração apenas a RAP correspondente aos reforços implantados ou a consideração apenas da receita de transmissão da CHESF, excluindo-se a parcela referente à geração. Em 25 de abril de 2013, a SFE em juízo de reconsideração manteve a multa constante do alto de infração 114, e, por fim, a Procuradoria-Geral da ANEL, instada a se manifestar, ela o fez pelo parecer 361, de 1º de julho de 2013, onde externou sua opinião e concluiu pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo impetrado pela CHESF. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse processo por meio do parecer 361 de 2013. Aqui se trata de um alto de infração lavrado por conta de atraso na entrada em operação de obra autorizada pela ANEL. Os argumentos da CHESF, todos refutados pela Procuradoria, são alguns já conhecidos como atraso por conta da obrigação de licitação pela 866, demora na entrega de equipamentos, o que, na verdade, é matéria inteiramente sujeita a risco do agente. Em relação a que essa penalidade seria um bis em idem por conta do desconto na parcela variável, Procuradoria também já tem diversos pareceres nesse sentido, todos acolhidos pela diretoria no entendimento de que são de naturezas jurídicas diferentes. Uma é a penalidade, o outro é um incentivo para a pontualidade e que o serviço seja bem prestado. Em relação ao limite também da aplicação da penalidade de 2% da receita da transmissora como um todo, isso também já foi objeto de diversos pareceres da Procuradoria, manifestações dessa diretoria colegiada, por isso opina a Procuradoria pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Conhece-se do recurso, eis que preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal. É incontroverso nos autos ou atraso da entrada em operação comercial dos reforços autorizados pela Resolução 488-2006. A CHS não negou o descumprimento do cronograma, ao contrário, apenas apresentou justificativas para inobservância do prazo estabelecido. Passa-se, então, a análise dos argumentos apresentados. Em grande medida, o que o Procurador falou, são argumentos que é reiteradamente apresentado aqui para a CHS e outros recursos, e todos já consagrados e todos rebatidos aqui pelo colegiado, não há novidade. Então, primeiro, não deve ser acolhido o argumento de que o descumprimento do prazo para a entrada em operação comercial do reforço da substituição em cor ocorreu em razão da obrigatoriedade de contratação de obras pela Lei 8666. A ANEL, reiteradamente, conforme já dito pela Procuradoria, tem negado o provimento a recursos administrativos fundados em tais alegações. Isso até resultou em súmula de número 13-2010. Da mesma forma, não pode recorrente invocar atraso de outra empresa para isentar-se do cumprimento dos prazos, ou seja, foi ela que contratou, então cabela a gestão da entrega desse contrato. Não pode passar para a empresa contratada por ela para entregar os equipamentos. A responsabilidade é da Chess. Em relação ao argumento de que a manutenção do alto de infração implicaria dupla penalização pelo mesmo fato, também é outro ponto aqui que já julgamos diversas vezes, já afirmamos o entendimento que a APV é um incentivo regulatório, e não a penalidade como aplicada pela 63, logo, não há que se falar em dupla penalização pelo mesmo motivo. A penalidade aplicada no nosso de infração 714 é a sanção imposta pelo cometimento de infração, enquanto a APV é um incentivo regulatório. Que é o que a gente fala que já há perda de receita e desconto relativo ao período de atraso da entrada na operação das instalações, elas advêm da própria ausência da prestação de serviço público de transmissão, e visam evitar o enriquecimento ilícito do empreendedor, que receberia receita sem haver prestado o serviço, porque a instalação não estava disponibilizada. Então, a vedação ao enriquecimento ilícito não se confunde com sanção por infração à legislação setorial, que foi o da 63. Acresce-se que o artigo 11 da resolução 270 estabelece que o desconto relativo ao período de atraso da entrada na operação das instalações de transmissão será efetuado sem prejuízo da aplicação da penalidade que estão previstas na 63. Então, a própria norma regulatória que trata do incentivo já faz a previsão de penalidade por atraso da resolução 63. No que se refere, por último, ao argumento que a multa não deveria ter sido aplicada considerando o faturamento anual total da concessionária, mais uma vez, é um tema aqui que já foi refutado em diversos recursos, por exemplo, manejados pela CHESF. A receita anual permitida referente à melhoria implantada, que é o pleito da empresa, temos entendimento que, conforme o parágrafo 1º, artigo 14 da resolução 63 de 2004, ao conceituar faturamento, não estabeleceu essa tal restrição à fonte de receita, pelo contrário, fez menção ampla aos serviços prestados pela empresa. E, conforme já também apreciado pela Procuradoria, no parecer 361, o artigo 14 da resolução 63 dispõe que, sem prejuízo do disposto em regulamento específico ou contrato de concessão, os valores das multas devem ser determinados pela aplicação percentual variável de até 2% a depender da categoria de infração sobre o valor do faturamento. E o contrato de concessão 61 estabelece, entretanto, que a multa aplicada à concessionária recorrente pode alcançar, no máximo, 2% de sua RAP. Revela-se que, no caso, a disposição do contrato de concessão menciona a atividade de transmissão da empresa e não a RAP da substituição ICO, ativo no qual sucedeu a atuação. E, considerando os dados do CIGET, a RAP da CHESF é de R$ 1.304.863.164,16 de todos os contratos de concessão e de R$ 1.287.516.917.039, no que diz respeito ao contrato de concessão nº 61-2001, em valores de junho de 2011. De start, o valor da multa é bem inferior ao limite de 2% a RAP do segmento de transmissão da empresa. A CHESF questionou a multa aplicada em função dos valores atribuídos aos critérios de cálculo, notadamente sua gravidade, abrangência e número de sanções administrativas recorríveis nos últimos 4 anos, e tais argumentos foram objeto de análise da Procuradoria, por meio do parecer 361, no qual esclareceu que há discricionariedade nos critérios para fixação das multas. Especificamente em relação à gravidade e abrangência, se entende-se que os critérios adotados pela SFES estão adequados. Quanto ao número de sanções admissíveis e recorríveis nos últimos 4 anos, a recorrente suscetou que das 24 apontadas na exposição de motivos do alto de infração para fixar a dosimetria, apenas 19 deveriam ser consideradas como sanções administrativas e recorríveis por serem da mesma natureza, ou seja, atraso de obras. Sobre essa constatação da CHESF, verifica-se que a empresa confundiu sanção administrativa e recorrível nos últimos 4 anos com reincidência. O parágrafo 1º do artigo 16 da resolução 63 conceitua a reincidência como a repetição da falta de igual natureza. E o artigo 15, que trata das sanções e recorríveis nos últimos 4 anos, não estabelece que essas sejam da mesma natureza. Dessa maneira, ao contrário do alegado pela CHESF, a dosimetria utilizada pela fiscalização do anel foi isonômica, proporcional e razoável, não havendo razão que indique a necessidade de sua reforma. Haja vista que se pautou em limites da discricionalidade conferida pela legislação ao administrador público, encontra-se adequada e suficientemente fundamentada. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0061.19.2011.2042, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESF, quanto ao auto-inflação 114, lavado pela SFE, pelo descumprimento do prazo de entrada em operação comercial de reforços autorizados na resolução 488.2006, para, no mérito, negar-lhe provimento e manter a multa de R$ 324.276,72 a ser recolhida conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão? Em votação. Em votação. Também voto. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESF, contra o auto-inflação 114, negando-lhe provimento, mantendo a multa aplicada no valor de R$ 324.276,00. Próximo item. Próximo item.